Fala meu povo, eu adoro série nova que já chega arrebentando com os nossos corações. E que é pra isso que o carnaval serve, né? Gente, sério, que momento, que série, que timing assertivo da Amazon. E nem tem nada a ver com carnaval, porque ela lançou no mundo inteiro. Mas a gente acha que é só pra gente, porque a gente se acha protagonista do mundo, entendeu? Eu, Hunters, nova série original do Prime Video, que tem como produtor executivo ninguém menos do que Jordan Peele. Eita! Dono proprietário de Corra e de Nós. Todos Nós, além do filme Nós. A gente ficou abobalhado. Não foi uma série que a gente maratonou num dia só. São episódios muito longos e todos muito reflexivos. Então, já adianto pra vocês que se vocês têm gatilho com o nazismo, com a Segunda Guerra Mundial, campo de concentração, assista, mas vai com calma. Não se obrigue a assistir desesperadamente, que é uma série forte em diversos níveis. Esse vídeo aqui vai ter spoiler em a partir de um momento. Então, se você ainda não assistiu e você tá curioso sobre o tema, a gente vai avisar no meio do vídeo quando a gente vai começar a dar spoiler. Na verdade, não é muito no meio, não. É. Eu acho que é praticamente ele todo com spoiler, pra ser bem sincera. É, mas a gente só vai dar o gostinho. É, a gente começa explicando um pouquinho sobre a série e depois a gente fala... PEM, 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 SPOILER ALERT! Né, não? É, sim. A primeira temporada de Hunters já está disponível no Prime Video desde sexta-feira. Isso! Da última semana. Se você tá assistindo isso daqui em algum momento da vida, tudo bom? Obrigada por ter assistido Hunters e o nosso vídeo. É. Em algum momento da vida, mas você pode conferir. A primeira temporada tem dez episódios. O primeiro episódio tem uma hora e meia. É um filme. É um prologão. É um prologão, assim, pra vender a série pra nossa alma, literalmente. Não só pra emissora, mas pra nossa alma também. E é uma série protagonizada pelo Al Patino, que também tem Ted Mosby, de How I Met Your Mother. Que também tem nosso querido Percy Jackson, que é muito Percy Jackson, o tempo inteiro. Do início ao fim. Do início ao fim. E tem diversos outros atores e atrizes que eu tenho certeza que você conhece de grandes trabalhos. Ou seja, foi caro. Mas é percebendo assim, por exemplo, como Percy Jackson. Ele é um ótimo ator. Ele é um ótimo ator. Ele faz muito bem o papel dele como Percy Jackson. Sim. E ele leva a sério pra outros conteúdos. É. Tem um jeitinho dele ali. Mas é ele ali. Só que uma boa direção, que tem um clima diferente ao redor. Tipo, por que tem gente que não gosta de Percy Jackson? É, mas não é uma coisa pra te assustar, assim. É porque o perfil do personagem é muito semelhante. Porque ele é o responsável pela jornada do herói nessa série. E o Percy Jackson também. Então ele não tá desvinculado ali à origem desse personagem que fez todo mundo acabar conhecendo. Mas depois a gente vai falar dos personagens. Vamos falar, a gente dividiu esse vídeo com muito orgulho e muita honra em vários tópicos. Então pode ficar calmo. Já pega a sua pipoca. Já dá uma olhada no tempo que esse vídeo ficou. Porque a gente vai fazer um vídeo só de Hunters. E ele vai estar completinho pra vocês. Então vem até o final com a gente. Se você ainda não assistiu a série inteira, espera terminar de assistir. Porque o plot twist dessa série estraga a sua experiência se você ficar sabendo antes. Exato. Então deixe a série te contar o plot twist. Mas vamos no básico. Vamos no básico. A história sobre Hunters. Eles não traduziram, né? A Amazon Prime Video do Brasil manteve Hunters como nome da série. Melhor do que Caçadores, né? Caçadores ficou uma coisa meio Diana Jones, assim. Tipo, ficam esperando o Darka perdida. Mas não, é só Hunters. Eu acho que se traduzir seria alguma coisa tipo a caça. Será? Ah, é porque eles se autodenominam Caçadores, né? Então acho que deveria ser Caçadores mesmo. Enfim, a história da série. Estamos falando de Estados Unidos 1977. Tudo que eu falar agora, nesse começo, eu vou falar da sinopse da própria série. Ah. Então podem ficar tranquilos com relação a isso. Estados Unidos 1977 vivemos numa realidade, nessa série, em que os Estados Unidos abrigou, acolheu, refugiou, protegeu, botou pra trabalhar, os refugiados de guerra da Segunda Guerra Mundial, nazistas, por princípio. Exato. Os inimigos de guerra, né? Exatamente. Todos os inimigos de guerra. Só que a gente sabe muito bem que os judeus, muitos judeus, também se refugiaram nos Estados Unidos. Isso é historicamente comprovado, que foi um dos países que mais recebeu a comunidade judaica no pós-guerra. Exatamente. E aí a gente tem ali um grande embate, como o próprio nome da série diz, Caçadores, entre nazistas e judeus. Porque não é só judeu caçando nazista. É nazista tentando botar as asinhas de fora de novo. O quarto reiki tá chegando. Entendeu? É isso. Então você fala reiki porque no inglês fala reiki, né? Ah, é? Eu aprendi na escola reich. Então eu vou manter a minha pronúncia que eu aprendi na escola. É, agora eu não sei se eu fui afetado pela série. É, não. Na série, em inglês, fala reiki. Então não tá errado. Não, não tá. Tá tudo certo, na verdade. Porque, na verdade, nem é assim que fala. É em alemão que fala. Então tá tudo errado por princípio também. Mas eu vou manter a pronúncia aqui como reich. Tudo é uma adaptação. Só pra galera que viu a série e talvez tenha ouvido agora muito esse termo só na série saber por que que eu tô falando reich. Eu vou falar reich mesmo. E aí, eles estão querendo meio que fazer a ascensão do nazismo dentro dos Estados Unidos. E o princípio é muito básico. Já que os Estados Unidos foram os responsáveis por terminar a guerra e tirar os alemães nazistas da Alemanha, porque eles viraram criminosos de guerra, então eles querem fazer a mesma coisa nos Estados Unidos. Tirar os americanos dos Estados Unidos porque eles têm ranço mesmo deles. Exato. Tem ranço do mundo inteiro, né, gente? Nazista, né? Eles foram chamados, eles continuam em contato uns com os outros 30 anos depois, e aí eles continuam os planos da dominação mundial. Exatamente. Porque eles estão no maior país, assim, o país mais poderoso do mundo. Que tem o maior poderio militar, que tem o maior poderio em termos de inteligência. Só que o interessante da série é que ela traz uma narrativa que explica que na verdade os americanos não têm esse poder todo, que muitos dos avanços americanos que a gente vê científicos, tecnológicos, políticos, econômicos, não foram pré-moldados pelos americanos em si, em si pelos nazistas que foram guardadinhos lá nos Estados Unidos. A história da humanidade, né? Quando você não tem capacidade de melhorar a sua tecnologia, você rouba ela. Você pega de outro. Exato. Na verdade, isso daí, gente, é assim, a gente sabe que depois da Segunda Guerra Mundial, e aí, puxando um pouquinho da aula de história da Tia Cotinha, a gente sabe que depois da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética iniciaram uma longa jornada que só terminou muito tempo depois, 40 e poucos anos depois, e a gente sabe que isso mais ou menos ainda acontece até hoje, sabe? Por mais que a Guerra Fria tenha se passado, na prática essas coisas acontecem ainda, né? Politicamente, economicamente, eles brigam muito. E aí, essa série é muito rica pra quem gosta de aula de história. É. Porque você estuda a Segunda Guerra Mundial e logo depois você estuda um pouquinho da Guerra Fria. Sim. E os filmes retratam muito isso, né? Esse momento de passagem da Segunda Guerra Mundial para a Guerra Fria, mas eu acho que essa série retrata melhor do que todos os filmes que eu vi até hoje. Sim. Porque é exatamente esse ponto, tipo, já que eu já passei das duas fases e eu tô tentando entender como os alemães entraram nos Estados Unidos, eles entraram por causa do início da Guerra Fria. Sim. O final da Segunda Guerra já iniciou a Guerra Fria. E virou essa grande treta mundial que era meio que silenciosa, ela era de conquistas. Então, estavam ambos, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, na corrida espacial. E aí, os alemães, teoricamente, de acordo com a série, ajudaram os Estados Unidos a vencer essa corrida espacial. Então, você tem ali consequências dessa proteção. Porque é aquilo que a própria série diz pra gente. Os nazistas, eles mataram os judeus. Quem se importa? É isso que a série conta pra gente, sabe? É muito bizarro. E assim, ele tem todo um tom cômico, tipo, olha como eu consigo transformar verdades de como a raça humana pensa. Até hoje, de racismo, de julgamento, de... Tudo, né? Tudo. Tudo de podre que a gente tem. Olha como você, lá no fundo, você tá ouvindo isso e você já ouviu isso na sua vida de uma forma engraçada. É, é isso, assim. Ele satiriza o terrorismo e faz com que a gente compreenda que a sociedade que a gente vive, a gente é conivente com muitos erros que acontecem. Não porque a gente vai pra rua apoiar, mas porque a gente não percebe que é um erro. É. É essa a grande questão. Essa é a pegada do Jordan Pio, né? A militância, é a militância, ela é muito inferior à sua percepção, sabe? Você não precisa sair de casa, mas você pode renegar coisas. É. E renegando, você protesta. Porque você afeta a economia e isso destrói qualquer país. Então é muito, muito bizarro você perceber como que essa história foi construída. A partir de agora, eu acho melhor a gente já falar com spoiler. Até o dos personagens? É. Porque tem personagem ali... Porque tem muita história, que é legal a gente dar uma passada. A gente não vai ter outro vídeo sobre isso, sabe? Então é melhor a gente já partir pro spoiler. Bom, eu espero que se você assistiu até aqui, por curiosidade sobre a série, que você assista a série e depois retorne pra continuar esse vídeo por conta da nossa retenção. E há outra coisa muito importante. Por conta da temática desse vídeo e da série, não tem como a gente falar sobre nazismo sem falar a palavra nazismo. Não tem como a gente falar holocausto, Auschwitz e diversos outros termos como guerra, por exemplo. Não tem como a gente substituir por outras palavras, a gente precisa falar sobre isso. Então existe uma grande chance do YouTube desmonetizar esse vídeo e ele tá no direito dele. Afinal de contas, não tem como saber quem tá fazendo a apologia e quem tá apenas comentando uma série. Então eu vou pedir encarecidamente que você deixe o seu like nesse vídeo. E até o final desse vídeo, caso você curta o nosso conteúdo, que você compartilhe com os seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo de guerra e de séries também mais alternativonas, porque você ajuda muito o nosso canal a superar esse problema da desmonetização do YouTube. É, um problema. Beleza? Beleza! Obrigada. Agora vamos falar dos personagens dessa série. Ao longo do vídeo, em outros tópicos, a gente vai voltar pra história e vai se aprofundar um pouquinho mais em alguns detalhes que a série apresenta pra gente. Mas agora é pra quem já assistiu. É. Tá liberado. Mas a gente precisa... Tem um alerta aqui em cima. Antes de tudo, conhecer os personagens dessa série, que são por si só capítulos e subcapítulos dessa história que é tão impactante, eu acho que mexe com a mente de qualquer pessoa. Bora lá. Bom, pra começar, a gente tem o Myers, que é o nosso querido Al Patino. Eita, ele merece um prêmio, Al Patino, por esse personagem. Quero ele no M desse ano. Porque ele segura no dente o personagem até o último episódio, os últimos segundos. É impressionante, assim. Enquanto ator, a gente consegue ver que ele já tem algumas limitações. E isso é fisicamente perceptível. Só que ele supera isso com a brilhante atuação que ele apresenta nessa série. É verdade. E assim, pra mim, o Al Patino, junto com o De Niro, são donos proprietários do cinema. E eu fico impressionada com a capacidade que ele tem de ser versátil, sabe? Quando a gente vê o Al Patino, por exemplo, como um mafioso italiano, ele é italiano, pra mim. Quando eu vejo ele como um judeu nessa série, ele é um judeu. E tem outras nuances que a gente vê também nessa série dele, que ele é aquilo que ele tá mostrando ser. Sensacional. E é impressionante, assim. E pra mim, ele é uma das melhores figuras dessa série. E ele é o nosso Bruce Wayne, né? É, ele é o Batman. E a série tem essa pegada, né? Já que eu tô contando aqui o pano de fundo da trajetória do herói, né? Da jornada do herói. Esse herói, que ele tá aprendendo as coisas, ele gosta de quadrinhos. E ele vai falar sobre super-heróis. E ele vai colocar as verdades. Porque os super-heróis foram criados pra apaziguar um pouquinho essa visão de guerra, né? Pra colocar os Estados Unidos num lugar onde nós somos os super-heróis de todo o planeta. E aí, tipo, a história não é tão bonita. Não, e os heróis americanos são isso, né? Eles são os salvadores das tretas do mundo. Como se o mundo não fosse capaz de resolver suas próprias tretas. E quando você diz o personagem, é o Jonah, né? Que é o nosso Percy Jackson. Ele é o responsável pela jornada do herói nessa série. E ele se une ao Alpatino depois que a avó falece. Na verdade, ela falece pelas mãos de um assassino desconhecido do neto, mas que é conhecido dela. E ele, de cara, percebe isso. E ele descobre ali um mundo de caça a nazistas americanos que ele nunca ouviu falar. O que é muito curioso. Porque ele é um neto de uma mulher que esteve em Auschwitz. Que é uma das sobreviventes da guerra. De uma família tradicional de judeus. E ele renega muitas tradições dos judeus. Ele não curte muito porque, afinal de contas, é adolescente. É, ele não viveu. É. Ele não viveu os problemas e ela evita falar de qualquer coisa da guerra. Então, pra ele não faz muita diferença. Ele não se sente abalado por nada do que aconteceu no holocausto. Ele não se sente parte. Entendeu? Pra ele, existiu uma história e ele é outra história. Ele não tem nada a ver com aquilo. E ele tem superpoderes. É impressionante. Ele tem. É impressionante. Mas é legal porque, assim... Mas é um superpoderes entre parênteses. É. Tipo, ele tem... Ele tem... Eu acho que é uma memória idética. Alguma coisa assim. É uma percepção, né? É, ele consegue ver além. Ele é um detetive nato. Ele vai pro MIT, gente. Ele foi aprovado em Harvard, em Yale, em Stanford, no MIT. Mas, por mim, Jonah, tem que estudar no MIT. É. Fica a dica, Jonah. É. E é interessante, né? Porque, assim... Eles falam... Os nazistas, eles falam o tempo todo da raça que supera. E da raça que não sei o quê. E o ser humano mais evoluído de todos dessa série é um garoto que não consegue fazer o mal. Que não... É. Ele tem os valores dele muito bem definidos. Os princípios dele muito bem definidos. E ele se sente tentado em alguns momentos. Só que ele sempre pondera. É. O que ele vai fazer. E ele é julgado o tempo todo por vários outros personagens. Pela policial, pela própria freira Rebeca. Enfim, ele é julgado o tempo todo. E ele precisa se provar antes de provar pros outros. Então, é uma jornada da herói bem interessante. Porque ela não é tão clichê. Sabe? Ele não precisa só cumprir os requisitos da história. Ele precisa também se ouvir muito. Então, ele tem muitos momentos de reflexão. Em que ele analisa a situação de fora. Ele é um herói, de fato. Só que consciente do ato heróico que ele tá fazendo. E isso é muito raro, né? Em entretenimento, assim. Aí você falou da freira também. Que é uma personagem maravilhosa. Ela é, gente... Que figurino da esta mulher. A Rebeca tem uma história que eu acho que... Muitas famílias têm, né? Com relação à Segunda Guerra Mundial, assim. Ela foi afastada do pai. Foi colocada num internato. Num convento. E ela passou a vida nesse internato. O pai não voltou porque deve ter morrido na guerra. É. E aí ela se tornou uma noviça do MI6, né? É. É. E aí... MI6. MI6. Que é aquela polícia de inteligência especial da... É. Britânica. É. Fugiu a palavra. Da Inglaterra. Inteligência da Inglaterra. E ela age como... A gente dupla ali, mais ou menos. Na primeira temporada, a gente não se aprofunda muito na história do presente dela. Eu acho que isso vai ficar pra segunda temporada. Já que termina no plot de todos irem pra Europa. Mas eu acho muito interessante a forma que eles introduziram a história dela. Que eles introduziram uma complexidade dela ter informantes. Dela ter pessoas que sabem quem ela é de fato. E o que ela faz com o grupo do Myers. Que é o personagem do Al Patino. Então achei muito legal, assim. Eles enriqueceram muito a personagem e não disseram nada. Deixaram tudo pra segunda temporada. Eu fiquei com uma pulinha atrás da orelha na ligação final dela. Dela ser uma gente dupla dos nazistas também. Ah, e você acha? Cara, eu acho que ela trabalha em todas as pontas. Não, agora eu já não duvido de ninguém mais, não é mesmo? Agora todo mundo ali pra mim é cagado de alguma forma. Quem que eu vou defender, sabe? O Ted Mosby. Gente, ele é maravilhoso. Vamos falar dele. Vamos falar dele. Qual é o nome dele mesmo? Linus? Ai, caramba. Como é que fugiu o nome, né, gente? O personagem do Ted Mosby é um ator frustrado com a sua própria profissão. Ele saiu de New Jersey e foi pros Estados Unidos protagonizar uma musical na Broadway. E ele ganhou um Tony, que é o maior prêmio pra quem participa desses teatros da Broadway e tudo mais. E o pai dele achou ele maravilhoso. Só que depois ele ficou meio que fracassado na carreira. Porque todo dia surge um ator novo. E aí ele é frustrado com a carreira dele. Então ele é meio que tipo Joey de Friends, assim, sabe? Que de vez em quando alguém reconhece ele, mas não é sempre. É. E é interessante também porque ele passa... Ele tem um ar, assim... Ele é um ótimo ator, né? Ai, gente, é. E quebrou totalmente a ideia do Ted Mosby na minha cabeça. Destruiu o Ted Mosby. Não existe mais o Ted Mosby. Cara, ele é muito incrível nesse papel, cara. Pega um ar também de... Era uma vez em Hollywood. Sim, ele traz isso, né? Não é? Que é mais ou menos a época da década de 70 nos Estados Unidos. É como Hollywood se posicionava, né? É. Ele é tipo um malandrão, sabe? E ele... Gente, ele em silêncio numa cena é gigantesco. Eu fico impressionada como ele interpretou bem esse personagem. Eu fiquei... Lonely Flash. Lonely Flash. Ah, lembrei. Muito bom. Agora, quando a gente pode concluir suas frases, porque ele estava processando o nome da pessoa. Mas eu acho ele um personagem que acrescenta muito quando você fala de um grupo de justiceiros, porque ele é um mestre de disfarces. Ele é um ator. Então, é muito bom você ter alguém assim, porque você preenche quando você precisa invadir algum lugar e tudo mais. Só que por ele ser um ator fracassado, ele é um mestre do disfarce sem autoconfiança. É. Então, as pessoas precisam ficar injetando confiança nele o tempo todo, o que torna a dinâmica do grupo muito boa. Ele é o alívio cômico da parada. Mas eu acho que o poder da direção dessa série fica gigantesco nesses pontos. Porque ele está o tempo todo fazendo graça, ele está saindo da ação. Sim. Mas quando tem que invadir algum lugar, ele é o centro da ação. É. E aí, a tensão que vem junto com ele, porque ele não nasceu para aquele momento, né? Vem junto com ele, deixa a gente colar do olho na tela. Ele é muito bom, gente. Nossa, cara. Muito, 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 muito bom. Que presença. Eu fico impressionada. E só falando um pouquinho sobre a Rebeca, que eu esqueci de comentar. O episódio que mostra a saída dela da Alemanha, a ida dela para o convento, e esse desprendimento dela da origem e do nome e tudo mais, é muito legal. Eu acho que esse tipo de história que a série traz para a gente, de flashback, enriquece tanto. e a gente compreende tanto a personalidade de todos eles, assim, ao longo da história. Enfim, é muito enriquecedor essa série. É rica, né? A série fica muito rica. Vamos falar da... do... do casal. Hum, sim. Nosso casal do coração que fez a gente chorar em diversos episódios. Como a gente chorou de solução, gente. São pessoas normais, que viveram um trauma gigantesco. São. Que criou um problema de convivência, porque ele não consegue mais ser religioso. Aí a esposa, ela é tão fofinha, ela é tão boazinha. E os dois juntos são os tech-specialistas, né? Eles lidam com rádio, eles lidam com segurança, eles lidam com tudo que é técnico, né? Uhum. Eu estou abrindo aqui para ver os nomes, porque a gente... Esqueceu de ver os nomes. Esqueceu de anotar os nomes, não é mesmo? Mas aí é interessante porque, eles estão sempre ali sendo o... o lado mais fofo daquele grupo. Sim. Já que a noviça, ela é muito dura. O Lana Flash, ele é muito engraçadão, muito bobo. E os outros personagens que a gente ainda não falou também, são muito, muito, mas nenhum é fofo. Nenhum é... Acolhedorzinho. É verdade. Eles estão ali para isso, para acolher a gente na série. Para mostrar que não é sua bondade. A gente está falando da Mindy e do Murray. É. Que é o casal Markowitz. Que é o sobrenome deles. E eles protagonizaram um dos momentos mais complicados de guerra, assim, para a gente. Que, enfim, a gente conhece eles desde o apartamento deles, com o filhinho pintando. E dizendo que o sonho dele era estar num jardim com eles e com os pais e tudo mais. E dali eles são levados para o campo de concentração, o filhinho morre. E a gente não precisa de motivação para ter qualquer tipo de ânsia com esse negócio do nazismo, de ter qualquer tipo de rejeição sobre essa história. Mas, ainda assim, a série nos dá mais munição para alimentar esse ranço que vai crescendo dentro da gente. E a cena da criança chorando, gente, a gente soluçava no sofá, assim, foi da criança morrendo, né? Foi bem pesado para a gente. E aí vai intercalando com o casamento da filha deles, já no tempo atual, em 1977. E alguns traumas, pequenos traumas que o Murray apresenta ali, sobre religião, sobre segurar a mão da filha. Enfim, é muito pesado. É muito, muito pesado. E o arco fica mais pesado ainda quando o Murray falece. E aí a gente se destruiu. Dando a mão para o filho, sabe? E falou, não larga minha mão, não. E aí a gente ficou destruído. E para a galera que é fã de The Way e acompanha bastante o nosso canal, a Mindy teve uma EQM. Exato. Ela teve uma experiência de quase morte ali naquele momento da sala da casa dela. Quando ela visita o lugar que é muito Amor Além da Vida. É muito esse filme, assim, com o Robin Williams. Se você ainda não assistiu e gosta desse tipo de coisa, assista. Mas é muito isso, porque está o jardim, a criança está pintando. E ela consegue conversar, tanto com o Murray, quanto com a criança. É muito triste essa parte, cara. Eu acho que ela tem tipo um infarto ali. Um micro infarto, né? É. E aí ela tem essa EQM. É. Ela vai para esse lugar. E aí você percebe pela atuação do menino o quanto que aquele espírito evoluiu ali, né? É. Porque ele acolhe, ele preparou um lugar para receber eles dois. E aí ele dá as boas-vindas. E ele fala assim, aí quando o pai fala, não, mas não é o momento que ela está aqui. Deixa a mamãe voltar. Ele fala, tudo bem, daqui a pouco a gente se vê então. Ele é um ser muito evoluído. E aí ele vira de costas e vira que continua, está tudo bem. E ele ainda pede misericórdia ao homem que o matou. É. E a mãe acaba sendo misericordiosa de não fazer tortura, nem fazer sofrer, nem nada disso. Só ia deixar o espírito dela... É muito louco, cara. É uma série que te faz ter altos e baixos assim o tempo inteiro. Porque é aquele negócio. O nazismo a gente conhece. A Segunda Guerra Mundial a gente conhece. A história dos judeus a gente conhece desde antes do nazismo. Porque é vinculada à história religiosa que o mundo conhece. Então não tem como você imaginar uma história de nazismo que não tenha... Com elementos além disso, sabe? Que você se aprofunde muito em determinadas situações que questionam o teu conhecimento histórico. Porque em vários momentos você entra numa imersão de um jeito que você fica calma. Isso é real? Ou isso é só uma série? Ou é ficção? Eles conseguem fazer... E isso pra mim é muito terrorismo psicológico assim. Porque a gente fica confuso na série o tempo todo, né? Eu falei até nos stories que meu cérebro estava estragado com essa série. Horas, tipo, fica me zoando toda. Próximo casal. Então vamos falar logo do casal do Joe e da Roxy. Que não é um casal? Do Joe e da Roxy? Ah, o Joe e a Roxy. É porque eu tô, tipo, não tem mais casal. Então, a Roxy, ela é a representação dos Estados Unidos em 1970. Porque ela é uma mulher negra do Bronx, se eu não me engano. E porque tem Brooklyn e Bronx, né? Na série. Acho que o Brooklyn é o Jonah que mora e Bronx é ela que mora. E ela tem uma filhinha de um relacionamento que terminou. Inclusive o pai aparece. E eu achei isso muito legal. Tipo, é uma série que perde tempo com personagens secundários e não se preocupa em perder esse tempo. Exato. Porque a gente tem um momento dela com o ex-marido que não acrescenta em nada na história. Mas que faz a gente entender ela melhor, né? É, a gente se apega um pouco a ela. Até as decisões que ela toma de sair dos caçadores e depois voltar. Sim. E aí a filha perguntar pra ela, né? Tipo, você é uma super heroína? É. Aí ela fala, não, super heroína, a gente tem que tomar cuidado comigo. Eu sou uma mulher negra americana. É, ela falou, eu sou uma mulher negra na década de 70 nos Estados Unidos. As heroínas que se cuidem. Cara, você tá brincando comigo? Personagem maravilhosa, Roxy. Ela é incrível. E um peso dramático, né? É. Que, assim, ela não tem tanto espaço, assim. Mas ela é tipo a Ladina, né? É. Ela que abre o cofre, ela que abre as portas. Ela é muito sagaz. E aí ela é realmente um grupo de RPG, né? É. Cada um tem suas especialidades. Ela é uma das poucas personagens na série que faz parte do grupo dos caçadores que se envolveu, de fato, numa luta de corpo, assim. Quase nenhum deles se envolveu em luta de corpo. Porque a maioria das vítimas nazistas da história estavam amarradinhas, sentadinhas. Eram todos velhinhos, né? É. A maioria era velhinho. Mas ela foi uma das únicas que teve uma luta física na série. E belíssima a coreografia de dança dela. Aliás, o figurino dela tá incrível. A maquiagem dela tá incrível. Porque marca muito o olhar dela, que é muito forte. Ah. O cabelo dela é incrível. Ela é toda incrível. E ela tem uma jaqueta preta cheia de coisinha assim, ó. Que eu fiquei apaixonada. Lindo demais. A Cris não pega umas paradas que brilham. Mas é lindo demais o figurino dela, cara. Ela é muito incrível. Ela é muito linda, essa personagem. E assim, ela tem uma presença muito forte inicial. E conforme a gente vai conhecendo ela, você vai vendo que ela é mais sensível. Que ela é mais humana. Ela é a mais humana, assim. Sim. Fora o Murray. Porque o Murray e a Mindy, eles são acolhedores. É. Só que eles, eles já viveram a vida deles inteiros, né? E realmente tem um fim ali quando eles são misericordiosos com o alemão lá. Bom, pra falar dos prós... Ah, e tem o Jonah. A gente já falou do Jonah? Joey. Não é o Joe? Ah, o Joe. Verdade, eu esqueci dele. Porque foi junto com a Roxy. E a Roxy é muito maior do que ele na história. Até na foto, né? Ai, gente. Ele é muito pequenininho na história. Mas eu acho que ele pode entregar também muito na segunda temporada. Pela forma que termina a primeira temporada. É, ele que é o que é o cara. Entendeu? Então, a gente vai conhecer um pouco mais sobre ele na segunda temporada. Eu acho que não era o momento dele agora. E a gente sabe o motivo. Você achou ele tão pequenininho assim? Eu achei ele gigante. Não, perto dos outros. Perto de todos os outros, ele é o menor. Do grupo dos caçadores, ele é o menor. Ele é o que tem o menor valor histórico pra história. Porque ele não tem o background muito grande. Ele não gastou-se tempo na história com ele, entendeu? Eu acho que vai gastar... Ah, mostra aquele lance... É porque ele é traumatizado e ele não conversa. Já começa assim. Mas eu acho que ele... Tudo isso vai ser melhor explicado na segunda temporada, entendeu? Tanto dele quanto da Rebeca. Eu acho que vai desenvolver melhor na segunda temporada. Mas a gente já fala sobre isso. E o Jonah é o nosso herói, então, da história. A gente já falou do Jonah. Então, a gente já não gastou muito tempo com ele. É, porque ele precisa de tempo. Ele é o nosso herói. Ele tem essa noção de espaço e tempo e tudo mais muito boa. Essa visão muito louca que ele tem sobre tudo. E ele protagoniza momentos de julgamento e de auto-julgamento. Principalmente porque ele está envolvido com a justiça também. Então, é muito bonito você ver a transformação desse personagem do início até o fim da série. Mas depois a gente volta. Vamos para o próximo tópico. Eita, a premissa. Então, a premissa da história é muito simples. Judeus caçando nazistas nos Estados Unidos. Só que o que transforma essa premissa numa coisa muito complicada é que os Estados Unidos é um dos países mais preconceituosos do mundo. Exatamente. Então, você vê nazistas se utilizando de meios americanos para provar que eles estão certos. Contra os próprios americanos. E aí você percebe como que... Lembra do rato que comeu... Quem comeu o meu queijo? Desse livro. É basicamente isso. É o rato confuso que tem alguém comendo o queijo dele e ele não percebe o que está acontecendo naquela própria cena. Que é dele. O queijo, a ratoeira, ele, é tudo ele sozinho ali, entendeu? No rolê. Então, é muito bonito, assim, você ver como que essa história foi criada para trazer essa premissa diferentona, assim. É, e assim, eles dão uns pequenos passos para os heróis da história. E aí eles vão vilanizando os heróis porque eles são assassinos. São humanos. Errados. Né, eles matam outras pessoas e eles começam a deixar de julgar. E aí eles começam a criar, começar a quebrar as seguranças que eles tinham de serem os heróis da história. E aí começam a apresentar os nazistas. Sim. E aí esse vilão, cara... Ele é sensacional. Ele é uma parada, assim, de louco. Uma preciosidade, esse menino. Mas é, tipo, é o Dexter. É. Né? Que é aquela parada odiosa. É. Mas tu torce para ele aparecer ali em algum momento. Porque ele dá cor, né, para a história. Ele é bizarro, cara. A motivação dele é pessoal. E isso diz muito sobre o mundo que a gente vive. No mundo inteiro, grupos neonazistas são descobertos. É. No Brasil, nós temos um dos maiores grupos neonazistas, principalmente, espalhados pelo Brasil, mas muito focados numa determinada região. Então, é muito perigoso quando você percebe motivações nazistas que nascem dentro da própria pessoa. E esse menino protagoniza uma cena com os pais dele que é impactante, assim, dos pais falando. Mas a gente te dava atenção. A gente conversava com você. A gente te dava amor. O que que aconteceu? E ele chorando, assim. Porque é isso. É podre de nascença mesmo. E aquela parada, né? Ele chora e aí ele prova ali naquela cena que ele manipulou os pais o tempo todo. A vida inteira. Porque ele cala a boca do pai quando pergunta o que aconteceu. Ele se faz de coitado pedindo ajuda pra mãe. A mãe já esqueceu tudo e fala assim, não, nós vamos te tirar daqui. E é isso. E você não merece estar aqui. Tipo, é um assassino. É. E ele é frio, sabe? Ele é um sociopata, né? Ele é uma pessoa que tá se vinculando a uma causa e é muito sensível esse personagem porque ele tá se vinculando a uma causa por inspiração. Ele se inspira no nazismo, mas ele se considera superior aos alemães. Ele quer ser um novo Adolfo. Ele diz isso. Ele fala que ele, como americano, ele tem uma superioridade sobre os alemães. Porque os americanos salvaram a guerra. Eles que encerraram a guerra. Porque ele acha que os nazistas alemães, eles não fizeram o negócio direito. Porque senão eles teriam tido sucesso. É. Então como é que eles estão tentando fazer de novo? E aí ele tá se aproveitando do plano deles para ele ter destaque. Então ele é um nazista do nazista, entendeu? Ele é outro tipo de nazista. Então por isso que eu falei que ele é o Dexter. Porque ele não se importa em matar os nazistas. Os alemães, né? Não, é. É? Ele não se importa. Ele é um personagem incrível e extremamente complexo. Eu amei. Manda mais que está pouco. E no final da série, ele protagoniza o... Ele verbaliza e protagoniza o próprio plano. Que é, ele convida um advogado judeu para ir na cadeia. Nossa, tadinho. E ele acaba assassinando esse advogado porque ele percebe que ele tá em um dos lugares mais perigosos dos Estados Unidos. Que é uma cadeia de segurança máxima. Que tem muitos homens brancos violentos. Por que não fazer deles um exército? Nossa. Consegue. Ele consegue em 30 segundos formar um exército. É, e assim, tem todo o plot dos alemães também. Dos nazistas também. Porque não são só alemães, né? Os nazistas, eles estão infiltrados em várias áreas do governo americano e da sociedade americana. Sim. Na NASA, no governo, nas indústrias, nas fábricas, em todos os lugares. E aí eles têm uma solução que ia ser colocada no xarope de milho. E a gente sabe que nos Estados Unidos xarope de milho é o que mais tem. E é todas as comidas, basicamente. E aí, nessa solução, as pessoas iam ficar, iam contrair uma doença que em seis semanas era mortal e sem cura. É uma doença indetectável. É. Então... E aí eles iam acabar com os Estados Unidos de uma vez só. É. Com a parte pobre, né? Dos Estados Unidos. Porque são as cidades do interior e pessoas de baixa renda. Pra entrar essa solução que vem do Paraguai nos Estados Unidos, eles conseguem uma eliminar. Mas aí eles têm também um plano terrorista de explodir duas bombas nos Estados Unidos em 77. A gente vai falar dos nazistas já já. Ah, tá. Então... É que você já tá entrando no plano dos nazistas. Tantararão! Os nazistas! Os nazistas! Então, né? O que dizer desse povo que não é filho de Deus? Com certeza. Aqui do lado, a coronel. Gente, é surreal, assim. Essa mulher tem uma força, uma presença nas cenas que ela faz. A gente achava que ela seria a quarta raiz. É. Não sabemos ainda, na verdade, quem será o quarto ou a quarta raiz. Eu acho que isso fica muito em aberto ali na história. Até o último segundo da história, inclusive, né? Porque coisas são reveladas. É o que prova que a história não é pequena. Não. Eu não vim aqui pra falar que os Estados Unidos é o vilão do mundo. É, isso não é nada, gente. E que os nazistas são os novos americanos. Não, não é só isso. Esse é só o início de um plot de um texto mundial. E é impressionante a gente ver como eles estão em todos os países. Como eles têm um representante na NASA, um representante no Pentágono, um cientista importante. Pessoas espalhadas no governo americano. Donos de empresas que estão espalhadas. Donos de multinacionais que têm distribuição e contato comercial com o mundo inteiro. E aí você começa a entrar em desespero. Você começa a falar, meu Deus, isso é verdade. Está acontecendo, eu estou com medo. Alguém me salva. É porque a série dá uma reacendida em todas as... Ai, como é seu nome? Esqueci o seu nome. Os gatilhos? Não, o... Teorias da Conspiração. Ah, as teorias... Então, é uma série baseada em muitas teorias, nas mais famosas teorias da conspiração, sobre a Segunda Guerra Mundial, e principalmente sobre o destino de Hitler. Então, a gente tem... Uma das mais famosas teorias que existe no mundo atual é a de que Hitler não morreu. Aham. E a de que muitos nazistas se refugiaram na Argentina, em grandes fazendas no interior da Argentina, para que de lá eles orquestrassem ataques no mundo inteiro novamente. E eles fizeram construções subterrâneas para poder, do subsolo para cima, eles se organizarem novamente e fazerem essa revolução para subir o quarto Reich. Essa é a principal teoria da conspiração que existe sobre o nazismo. E aí, essa teoria da conspiração se mistura com fatos históricos. Porque, realmente, a Argentina virou refúgio de muitos prisioneiros de guerra. Aham. Então, eles foram para lá. Muitos. Muitos foram julgados na Argentina. Muitos foram julgados nos Estados Unidos. Então, você não consegue nem questionar a teoria da conspiração. É só assistir mesmo. É só esperar a vinha para a sua temporada. É. E teve uma vez que eu assisti um documentário quando eu era adolescente que esse documentário provava cientificamente que Hitler não havia morrido. Eita. Que o médico dentista dele tinha sido comprado pela inteligência americana para poder encontrar... Porque a casa dele foi queimada, né? Para poder encontrar cada dentária dele no subsolo como se ele tivesse morrido ali no incêndio. E, na verdade, que ele tivesse dado um tiro, né? E morreu no incêndio. E, na verdade, esse documentário que eu assisti dizia que isso não aconteceu. E que, anos depois, esse dentista foi comprovado de que ele recebeu suborno e tudo mais. E que ele mentiu sobre isso. E a série pega um... Bebe um pouquinho da fonte dessa teoria da conspiração também. Ai, tão legal, cara. São muito vilões, né? Muito vilões. Mas sabe por que eu gosto desse tipo de história sobre nazismo? Às vezes eu fico questionando assim, Cara, eu dizer que gosto de história de nazismo é muita insanidade. Mas eu vou explicar por que muito rapidamente. Eu acho que quando a humanidade não consegue perceber o que foi o nazismo, você precisa repetir essa história um milhão de vezes para fazer com que as pessoas se liguem. O Jonah é um personagem dentro da história que é de uma família judaica e não se liga. É. Então, se ele que tem conexão com as tradições não se liga, imagina a gente que está longe das tradições. Nossa, e a gente brasileiro, né? Exato. Muito longe de tudo. E olha que a gente perdeu representantes brasileiros nessa época para o nazismo. A Olga é uma dessas representantes. Então, eu acho que a gente precisa reviver essa história, revisitar essa história, olhar, ler, ver documentário, ver série, ver filme, tudo que a gente puder para a gente entender que a gente tem uma segunda chance de ser uma humanidade melhor. E é aí que a gente começa a entrar numa fase da série que é o retorno, né? Quando eles fazem os flashbacks para momentos de guerra. Nossa, que pesado. Como, por exemplo, eles foram para Auschwitz. Auschwitz. Nossa, pesado demais. É, são as cenas mais complicadas que tem na história porque a gente vê os prisioneiros. Eu acho que eles pegaram ainda um pouco leve com algumas coisas que eles mostraram ali. Por mais que já esteja sofrendo alguns ataques à série por conta de Auschwitz e a gente vai falar disso já. Mas eu acho que na própria representação dos atores ali, dos prisioneiros mesmo, dos judeus, eles foram, eles pegaram um pouco leve, assim, porque na própria internet você encontra imagens muito mais tensas. Em 1945, eles não estavam só com uma olheira e roupa suja. Eles estavam bem piores do que aquilo ali que a série mostrou. Exato. Então, eu acho que eles ainda foram com mais. Tanto que eles falam até no final, né? Quando contam o que aconteceu quando os soviéticos chegaram em Auschwitz, eles ficaram meses ainda morando em tendas do lado de fora do campo de concentração. Não tinha pra onde ir, né? E, tipo, foi isso que eles falaram, né? É. Esse é o máximo. Eles ficaram meses porque eles precisavam de cuidados... Médicos. Médicos. E tava todo mundo muito mal psicologicamente, fisicamente, espiritualmente. Tava todo mundo acabado. Ah, é. Todo mundo destruído pra sempre, né? Dizem que todos os refugiados e todos os sobreviventes de Auschwitz, principalmente, que foi o pior campo de concentração, mas tiveram outros também muito horrorosos. Todas essas pessoas, elas levaram esses traumas pro túmulo, assim. Foi uma coisa pra vida inteira. Você não esquece o que você viveu num momento como esse. E é aquela parada, né? Foi o maior mal que a humanidade poderia se fazer. É. Foram 11 milhões de judeus, né? 11 milhões de pessoas. Porque eles mataram também negros, mulheres homossexuais, mulheres não só judaicas ou judias, né? Que fala. Judias. Não só mulheres judias, mas mulheres de um modo geral, mulheres negras, homens negros, homossexuais também de ambos os sexos. Foi muitas vezes deficientes. Todo mundo que eles consideravam é porque, óbvio, que os judeus existiam uma perseguição pessoal ali da causa do Hitler, né? Ele tinha essa perseguição natural contra eles por uma questão histórica. Mas, as outras pessoas que eles mataram é porque eles consideravam pessoas inferiores em termos de evolução da humanidade. E a supremacia racial defende que a raça superior a todas as outras, ou seja, a raça ariana, que é a raça genuína, da qual... E nem é, sabe? Olha pra nossa história, entendeu? O Hitler nem estudou pra fazer esse rolê dele ali maluco. Mas ele tava se baseando também numa outra questão. e aí a série traz muito Seleção Natural de Darwin, livros que tinham a mesma premissa de supremacia racial. E, cara, é aquilo. É igual o Charles Manson, entendeu? Que se baseou no CD dos Beatles branco, que tinha capa branca pra dizer que ele precisava lutar pela supremacia branca. Pra doido, gente, um pingo é letra, sabe? Você interpreta como ruim e segue em frente. Então, o Hitler fez isso. Ele criou o circo dele aí baseado em premissas que ele concluiu. Triste demais, gente. E aí, em Auschwitz, a gente tem acesso a uma das cenas mais criticadas atualmente, assim, dessa série. Inclusive, o Museu de Auschwitz fez um comunicado oficial dizendo que é retrógrado você mostrar esse tipo de cena do xadrez, por exemplo, que foi uma tortura... Olha, eu vou ser muito sincera. Eu entendo o Museu de Auschwitz porque, enfim, eles tentam mostrar que isso foi história e eles tentam fugir da propaganda nazista, né? Fugir da apologia. Mas, eu acho que esse xadrez ele é a representação de uma tortura muito inferior ao que muitos viveram em Auschwitz, em outros campos de concentração. Então, eu entendo o problema deles com essa cena que é uma cena ficcional, não existe comprovação de que isso aconteceu lá. Mas, cara, coisas piores aconteceram. Muito piores. Então, eu entendo sem entender muito bem, sabe? Onde eles querem chegar com essa crítica a essa cena. De verdade. Tipo, é falar que os nazistas torturaram pessoas? Torturaram. Torturaram. Eu até postei lá no nosso Instagram uma curiosidade sobre essa reclamação do Museu de Auschwitz. E tem uma outra coisa além do xadrez. Ó, além de criticar cenas de tortura como a do xadrez humano na série, o museu postou uma carta do Fundo Educacional do Holocausto para a Amazon pedindo que os livros infantis antissemitas do nazista Julius Streicher, não sei se é assim que fala o nome, que foi executado por crimes contra a humanidade, fossem removidos da plataforma. E aí, abre aspas, quando você decide lucrar com a venda de propaganda nazista antissemita publicada sem nenhum comentário ou contexto crítico, é preciso lembrar que essas palavras levaram não apenas só o Holocausto, mas também a muitos outros crimes de ódio. E aí, parece que esse livro infantil desse cara, desses Julius, está sendo vendido no site da Amazon. E aí, foi assim, ele publicou os livros, esse livro se espalhou pelo mundo, depois ele foi condenado por crime de ódio à humanidade, foi morto e tudo mais. Mas parece que a Amazon vende esse livro e isso está gerando meio que um conflito de várias acusações. Do xadrez, de Auschwitz, e aí o livro, e eles estão meio que tentando reclamar de alguma forma. Enfim, não sei também. Acho que eu não sou ninguém para julgar esse povo. É, a gente só assiste a série mesmo. Exato. Mas eu acho bom esse tipo de série porque ensina, né? Tem gente que não tem paciência para aula de história, mas tem para uma série. Então a pessoa aprende de alguma forma ali. Exatamente. E aí temos nossa comissária Gordon. Eita! Adoro uma comissária Gordon. Exatamente. Ela começa a entrar como um meio termo, né? Que é de uma mulher negra no FBI. Homossexual. Homossexual. Cara, é sensacional essa personagem. Ela preencheu todos os requisitos de ser ordeada por todos os grupos. É, e assim, ela faz o trabalho dela. É. Ela se esforça. Ela é muito boa. Ela tem uma mãe que está para morrer no hospital. Cara, e o nome dela é sensacional. Ela é Millie Malone, agente do FBI. Ela é muito história em quadrinho, cara. Toda ela. Ela é maravilhosa. Eita! Ela é muito maravilhosa. E ela é uma mulher muito íntegra, lembra a nossa querida Viola Davis? Muito! De All To Get A Way. Menos quando chora, porque eu não consigo imaginar a Viola Davis chorando. A Viola Davis chorando, é, mas ela chora. Essa daí tem emoções. E ela protagoniza depois de mostrar que eticamente ela quer acreditar e quer ir contra os deuses porque ela acha um absurdo o que o governo americano fez. No final, ela é procurada por uma deputada judia que fala assim, olha, eu sei da operação Paperclip aí, eu já estou há um maior tempão acompanhando isso, ninguém me ouve, que inferno. Mas agora que você sabe e está tentando resolver, vamos juntar aí nossa... as meninas superpoderosas contra o nazismo e o ódio da humanidade. Exatamente. E cara, é muito caricata você ter uma mulher negra homossexual americana e uma mulher judia americana que tem acesso político, uma do FBI e a outra, sabe? É sensacional essa parte. É, porque assim, termina a primeira temporada com os Hunters indo por a Europa e ela formando essa aliança que a princípio vai formar um grupo para caçar nazistas pelo mundo. Isso. Então assim, e ela falou, e aí você pode selecionar quem você quiser. Isso é muito bom. Então a gente quer muito que ela seja a líder da parada. Sim, quero muito que Jonah esteja trabalhando com essa moça aí. É. Agora, eu não sei se vocês sabem, mas existe na vida real um grupo de caçadores, é tipo o Esquadrão Suicida da vida real. Eles são um grupo de caçadores de verdade que são contratados pelo governo americano, eles são um grupo oficial, uma tropa especial, não se sabe se todos militares ou enfim, de outras fontes, porque eles vivem realmente no anonimato, tipo a gente secreto. Aham. E a função deles é identificar focos nazistas e neonazistas nos Estados Unidos. Olha. Não se sabe o que eles fazem quando descobrem, não se sabe, assim. Mas enfim, eles são, existe realmente uma divisão. Hoje. Hoje, 2020, existe uma divisão do governo americano que busca focos nazistas e neonazistas. E aí, não se sabe se é só nos Estados Unidos, se existe em outros lugares do mundo e tudo mais. Então, teoricamente, a gente viu nascendo esse grupo. É. Teoricamente, vemos nascer esse grupo. Na moral. Mas ela é sensacional e ela tem um arco pessoal muito bonito, que ela tem a mãe dela, ela tem um preconceito próprio com a homossexualidade dela, ela não sabe lidar muito bem com aquilo publicamente. Daqui a gente só tenta, né? Até porque ela tem um cargo e uma função que exige que ela se prove o tempo inteiro. E ela já é uma mulher negra que sofre preconceito naturalmente. Ah, e pra ajudar o nazista amor lá, aquele psicopata, ele tirou fotos dela com a namorada. Ela entra em pânico um pouco assim. Mas a mãe dela dá conselhos lindos pra ela e é muito bonita. Ela falando, cara, se o que você tem é amor, não perde isso, sabe? É bonito. Eu acho bonito. Sensacional, muito bonito. E ela vai ser incrível na segunda temporada, porque o plot dela sensacional. E agora, Panda Mendes, chegou o momento de você tirar a onda. Então, como vocês que acompanham esse canal já há muito tempo sabem que eu descubro o final das séries com antecedência. Eu vou falar que descobrir o final dessa série foi difícil. Foi. Mas no início do último episódio eu pausei e virei pra... Não, foi no penúltimo. Foi no penúltimo. Então, no início do penúltimo episódio eu pausei e virei pra Cris e falei, Cris, o final é esse. É, e estava certo. Eita, que eu descobri o Paulette Twins. Não era judeu, coisa nenhuma. Era o lobo. Maier dos infernos, que era o lobo. Gente, e isso é uma teoria da conspiração muito real, assim, sobre o nazismo. Dizem que muitos dos comandantes generais, os cientistas e tudo mais, mudaram de rosto para viver novamente. Inclusive dizem que Hitler fez isso. Quando terminou a guerra ele foi a um dos especialistas soviéticos e trocaram de rosto e viveu aí na Argentina para sempre. Então, Alpatino protagonizou isso, cara. E ele enganou vocês? Quero saber aqui nos comentários quem se permitiu enganar por Maier. Ele te enganou. Eu me permiti. Eu fiquei entregue na mão de Maier. Eu não estava entendendo. No penúltimo episódio eu já estava confuso. Eu estava... Coisas me deixavam confusa ali, mas eu não soube encaixar peças. Panda Mendes concluiu o xadrez antes dele acabar. Sabe quando eu desconfiei e eu não falei nada? Quando ele contou a história pela primeira vez. Ah, sim. Verdade. Você chegou... Você falou assim... Você falou que estava estranha a história. Eu falei que você não falou o que era. Essa contação não é mentira, mas está estranha. É, você falou que não fazia muito sentido. E ele ficava sendo evasivo. É. O... Como é que é o nome? O Jonah? O Jonah, ele tentava conversar, ele dava uma escapada. Mas foi incrível, assim. Eu achei o plot twist maravilhoso. Achei a cena. E aí vai uma crítica pessoal aqui, por mais que eu ame o Al Patino e ele seja um deus para mim no cinema e tudo mais. Fisicamente, ele está muito incapaz. Para muita coisa. Ele é o tipo de ator que ele participa de uma série assim e, cara, a série está utilizando a imagem dele para chamar a atenção. Sim, porque ele morreu agora, né? Não tem como voltar. Exato. Então é aquele personagem... A série já se sustentou agora. E aí ele vai ganhar um prêmio porque ele foi muito bem, sim. Muito incrível. É muito incrível a participação dele. Mas essa última cena dele com o Jonah, quando ele morre... Ok, ele está debilitado na cena. Ele foi atacado, levou um tiro, sofreu um acidente. Ele está ali debilitado e eu acho que ele está debilitado nessa cena exatamente porque ela exigiria um esforço físico dele muito grande que ele não seria capaz de entregar. Então na própria cena foi colocado isso como artifício de roteiro mesmo. Tá. Para facilitar para ele. Mas dá para ver, cara. Eu fiquei com uma dó dele. Ele bateu uma consciência, sabe? De idade do Al Patino ali que bateu em mim. Ele não conseguiu fazer a cena, você percebeu? Não, não é. Tem um doble ali dele. É, ele não conseguiu. Tipo, ele toma um tiro, aí ele faz... É, mas aí já é o outro... É, aí já fica meio bizarro. Tem um Al Patino. Aí quando ele vem que dá a facada, o Al Patino não consegue reagir. É. Aí pega ele de costa. Aí esse que está de costa é o doble, que é o que cai. É. Quando ele cai, que muda a cena de novo... Já é outra cor. Já é ele. Aí já é o Al Patino. Mas aí já é ele de outra forma. E aí ele fica... É muito estranho, gente. Não está legal. Mas é Al Patino, então a gente supera. Porque a gente é desses. Mas foi boa a história. Eles entregaram durante toda a temporada diversos pedacinhos de que ele não era ele mesmo. É. Ainda mais quando ele mostra ali o negócio. A parada do cordão. É. Enfim, também tem aquela cena de fuga lá que acontece, que meio que contextualiza um pouquinho. As coisas que acontecem em Auschwitz, que você vai tentando montar um quebra-cabeça na sua cabeça, e algumas coisas não vão fazendo muito sentido. Enfim, tem muita coisa assim. É. Mas vamos lá. O futuro, Pandamente. O que esperar do futuro de Hunters? Ah, a gente vai viajar pelo mundo agora, vai descobrir que essa freira... A gente vai especificamente para a Europa. É. E aí eu quero ver Jonah visitando Auschwitz. Porque isso é... Agora ele vai ter acesso físico. E aí a gente tem lá o Museu do Holocausto, que é um museu pesadíssimo que tem na Alemanha, que tem aqueles túmulos e aquelas pedras, assim, que ele é frio e ele é preto. Mas isso foi construído logo depois? Eu acho que na década de 70 isso não tinha ainda. Será que não? Ah, acho que ele é mais recente. Acho que ele é bem recente. Não sei, mas ele pode visitar Auschwitz, ele pode visitar muita coisa ali que ainda vai estar remexida. É, hoje em dia, esses lugares onde os judeus ficavam, são turísticos. É pesado, é bizarro, mas é turístico. E eu acho que eles vão ter acesso a muita coisa, muita informação. Lá na Europa, especificamente, muita coisa foi perdida, muita coisa foi queimada, muita coisa sumiu, mas muita coisa existe também. Só um parênteses que a gente esqueceu de falar, brilhante esse negócio do Banco Internacional de Munique, lá nos Estados Unidos, e o subsolo com todas as riquezas dos judeus. Eu achei isso sensacional na série. Nossa, vários quadros. Porque eu esqueci de falar isso antes. Com preços inestimáveis. É surreal aquilo ali. E realmente, assim, a riqueza dos judeus foi toda levada embora, né? E quando eles abriram, que eles ficaram todos, assim, impactados, eu falei assim, gente, isso é história. Aí logo depois, acho que é o Murray que fala isso, né? Que ele fala, é toda a nossa história. E é, né? É a história da vida deles. Eu acho que ali não tinha só a riqueza dos judeus que foram roubados. Porque quando a Alemanha invadiu a França, ela roubou diversas obras de artes, de museus, de grandes artistas, tipo, tem várias coisas roubadas também ali na humanidade. Algumas dessas obras foram devolvidas pelos Estados Unidos. Porque diz eles que encontraram como espólio de guerra. Né? Não quero nem falar isso. Mas, no futuro, então, talvez a gente veja um pouco mais sobre quem é a Rebeca, qual é a história dela. Eu acho que ela vai ser a grande líder protagonista da segunda temporada. Da mesma forma que a gente teve ali o Murray com a Mindy como protagonistões mesmo, assim, que tinham questões pessoais pra resolver nessa primeira temporada. eu acho que talvez ela traga isso pra uma segunda temporada, né? E aí a gente tem o Jonah evoluindo, tem agora Hitler, né? Que tá aí bombando. Caraca, Hitler. Que falar sobre isso? Temos Hitler na série agora. Velhinho, uma Hitler ali com bigode em branco. Eu acho que a gente vai ver a morte do Hitler. Tipo, morte por causa das naturais. Eu acho que isso vai fazer uma catarse mundial, né, gente? Se Hitler morrer na série, a gente vai falar que vai em paz agora. E nunca mais volte. Obrigada. Mas ele tem lá a famílinha dele. Aqui, aqui há umas crianças ali, não querendo apimentar mais o jogo, mas apimentando. São clonezinhos? Eu acho que... Que rola essa teoria da conspiração do clone também, não é? Eu acho que são todos clones de Hitler. De Hitler, né? Eu também acho. Eu acho que é tudo mesmo da mesma idade. É. E eles são trigêmeos. Provavelmente de inseminação na Coronel. Eu acho que eles são trigêmeos. Não são trigêmeos não, acho que são cinco crianças. É um montão de crianças. Não, são três. Eles sentam do lado do Joe. É um, dois... Um, o Joe e duas crianças aqui. Ah. São trigêmeos. Caralho. Eu acho que eles são filhos da Coronel com o Hitler. E aí, se tu juntar com Game of Thrones, o dragão tem três cabeças. Nossa, caos na terra, né? Mas pra apresentar muito dessa temática nazista e da temática dos judeus, a série encontrou uma forma divertida de apresentar, que são os comerciais e as propagandas e os programas que acontecem. E eu acho que isso, tecnicamente, fez com que a série ganhasse uma força e um poder tão grande. Você relaxa. E é tão absurdo tudo o que a gente vê nessas propagandas, né? E não deixa de ser crítica, né? Exato. Crítica social. É absurdo. É exatamente esse tipo de propaganda que eles inserem ali como vírgulas pra explicar pra você muita coisa, que faz com que a série ganhe personalidade técnica. Com que ela não seja um The Man the High Castle, ou que ela não seja um Game of Thrones da vida, que só tá ali contando uma história. Não, ela tem a personalidade própria dela, sabe? Ela tá te mostrando uma guerra, ela tá te mostrando uma história, os elementos você já conhece, mas o que tem de novo? Isso. E é muito sensacional essa contação de história deles. É muito... É, cara, é rico. Isso. E ainda mais quando eles misturam numa hora, que é a imaginação do Jonah, lembra? É. Acho que é no segundo, terceiro episódio. É muito bom. É a imaginação dele sobre aquele momento ali, aí ele... É muito, muito, muito bom. Cara, é muito legal, é muito legal. E aí a gente tem o Jordan Peele, então, assinando como um dos produtores executivos, que ele é um cara extremamente focado nesse tipo de terror psicológico, de terror histórico, que mexe com as críticas sociais que a sociedade precisa ouvir, mas que ela tem grandes dificuldades em ouvir. A gente viu isso, por exemplo, em Corra e em Nós, sobre principalmente como os negros americanos vivem na sociedade preconceituosa majoritariamente branca. E agora eu acho que ele falou assim, calma aí, eu acho que se vocês não entenderam o quanto isso é perigoso, deixa eu te contar a história de um moço que tinha um bigodinho e que ele pensava mais ou menos como vocês estão pensando agora, rapidinho. É. Eu conto em dez episódios, vocês vão entender rapidinho do meu ponto qual que é. E aí ele entregou Hunters pra gente, que é sensacional e merece estar no Emmy 2020, com certeza. É. Que é uma das melhores séries de longe que eu já vi nos últimos tempos, assim. E é outra parada, né? Porque assim, a Cris falou no final dessa série, ela falou, cara, essa série foi construída de uma forma tão bonita, artisticamente, de uma forma tão envolvente, que eu estou ansiando ver The Man High Castle. É. Que fica ali do lado, né? E é parabéns pra Amazon, sabe? Quem curtiu a temática, The Man High Castle é uma série também distópica de uma realidade em que os alemães venceram a guerra, os nazistas venceram a guerra. Então, eu acho que quem gostou da temática e não conhece, fica a dica aí pra assistir também. Eu acho muito legal, a gente pode voltar em breve pra falar sobre essa série aqui no canal. Exatamente. Obrigada a todo mundo que assistiu quase esse documentário sobre Hunters. Sinceramente, assim, não dá pra falar dessa série em dez minutos. Não. Não dá, de fato. E se a gente abrisse uma live com vocês, a gente ia ficar dez anos aqui. Então, a gente decidiu fazer esse videozão pra vocês. Mas digam aqui nos comentários se, por acaso, vocês gostariam também de bater papo sobre Hunters, talvez numa live em breve, depois que todo mundo tiver assistido, porque eu sei que tem gente degustando aos pouquinhos Hunters, porque é uma série tensa. É. Conta aí o que você achou, quantas coxinhas você dá pra série, principalmente, de zero a cinco, eu dou cinco com um símbolo de caçadores em cima, assim, ó, tatuado na testa. Com a estrela de Davi, né? Com o carimbo da estrela de Davi. Por gentileza. Eu dou cinco estrelas de Davi. Cinco estrelas de Davi pra essa série, porque olha que ranço desse povo. Beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.